E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Charles, conhecido como Chavão 13 Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo novo no canal Pra você que tá chegando aí agora e não é inscrito, se inscreve, deixa aquele likezão, demorou? Vocês viram aí que nossa moto é só o cano, né? A CB1000 é só o cano Então mano, vamos trocar o escapamento dela Por que trocar o escapamento? Porque muita gente fica me pedindo, Charles, seu escapamento tá com barulho de lata, Chavão Seu escapamento tá com barulho estranho Uns falam que tá chave, que berra demais, outros falam que tá com barulho de lata E eu tenho um escapamento Carbox aqui, que é aquele que eu comprei Na verdade, comprei, ó É aquele que veio com ela quando eu comprei a moto, certo? Eu fiquei, acho que, um mês com esse escapamento Mal gravei com esse escapamento Então eu vou trocar ele na moto agora Vocês vão ver como é que a gente vai colocar ele lá Dá um trabalho pra colocar escapamento lá, hein mano? Nossa, velho Nem te conto Vamos colocar o escapamento lá Vamos ver como é que vai ficar o ronco Espero que vocês gostem Vou deixar há poucos dias esse escapamento O tiozão pediu pra mim ir lá na loja dele Que ele ia me dar uma ponteira de presente É que eu não tive tempo de ir lá ainda, mano Quem sabe um 4 polegadas aí, né mano? 50 polegadas, quem sabe, né? Vamos ver também Estamos querendo vender a moto Não sei também Tô na dúvida Então vamos colocar esse escapamento Vamos ver como é que vai ficar Deixa o like aí Não é inscrito Se inscreve Mano, deixa aí também Qual tipo de escapamento vocês gostariam Que eu colocasse na moto Porque quem manda nesse canal aqui Vocês sabem que são vocês, né? Então é isso É nós, tamo junto Espero que vocês gostem E bora pro vídeo Rapaziada, tava de boa aqui em casa Aqui, mano Ia começar na troca do escapamento O parceiro colou aí, ó Salve, meu parceiro Colou aí, ó Pra gente assinar o caps dele, ó Da hora, hein, mano Top, top Mano, mora aqui perto de casa Encostou aí A nave dele tá ali fora Qual que é a sua, fanzinha? 150? 125 125, né? Da hora O parceiro tá aí com nós aí Vamos trocar aí o escapamento agora, rapaz Ó Tamo com o carbox aí Vou dar uma limpadinha nele aqui Pra não ficar tão, tão paia Achei que a caixa de ferramenta Tava no carro do meu pai, ó Mas não Tava aqui na garagem Tudo de boa Já achei a chave certa ali Aqui as pecinhas original da moto Tudo guardadinho, ó Os copinhos Os pezinhos de guidão Os manetinho original, ó Certo? Vamos começar a troca agora E vamos ver como é que vai ficar o ronco aí Que é pra gente poder mudar um pouco também No canal aí E também pintar esse escapamento aqui Pra ficar mais da hora Demorou? Então acompanha a troca aí com a gente Vamos ver como é que vai ficar isso aí Fechou? Vem com nós Vou também ligar ela ali Sem o... Sem a ponteirinha aqui Só com o... Coletor Só com essa parte aqui, ó Só essa parte aqui do coletor aqui Tá ligado? Vamos ver aí como é que vai ficar Aí, rapaziada Vamos tirar a lação da Lambda, ó Tirar com cuidado Pra não... Espanar, né, mano? Tirar direitinho Ligando o barulho de carro Passando aí na rua, hein, rapaziada Tirar direitinho Quem sabe também tirando esse escapamento Ela não para com aquelas falhadas, né? Já sai na mão Já sai, já Nossa, o cano de pia Já sai Saiu de boa já, rapaziada Até que não deu tanto trampo, não Vamos lá, não sujou O parceirão tá aí com nós, aí, ó Não, é bom que eu dou uma lixada depois também E pinto, né? Mano, não dá pra ficar assim no coletor Por quê? Não dá Porque, ó A sonda Lambda dela fica pendurada Certo? E aí vai ficar zoado Mas fica muito alto, mano Fica alto pra caramba Tá até embaralhando Tá parecendo um V8, velho Muito alto, velho Alto demais, velho Muito alto, mano Não dá pra andar desse jeito Se a sonda Lambda tivesse onde colocar A gente ainda arriscaria Mas assim não tem como, velho Rapaziada, o parceirão ajudou a gente aí, ó Conseguimos colocar aqui Por isso que é importante você guardar Tudo que você tira da sua moto As quatro borrachinhas aqui, bonitinho Só pra colocar o parafuso agora Colocar uma sonda Lambda dali Que deu um trabalho desgraçado Tá vendo? Já tá outra borrachinha aqui Só vou colocar a outra aqui E vamos ver como é que vai ficar, mano Dá um trampinho encaixar, não dá não? Ah, bastante Vamos colocar aqui ele agora Acho que eu vou tirar esse adesivo aqui Que tá feio pra caramba Deixar sem nada Aí tem outro parafusinho que vai aqui Aí vou só parafusar ele agora E deixar bonitinho Tá vendo? Ele fica na medida certinho Acho que se eu colocar um pneu 200 nessa moto Não dá pra usar esse escapamento, mano Ele fica no limite aqui É isso aí, galera Finalizamos aqui a montagem do escapamento Se liga aí como que ficou Até que não deu muito trabalho Só sujou bastante a mão, ó Nem limpei ainda Mas dá uma olhada aí como é que ficou Ó Eu sinceramente achei bem mais bonito Por quê? Porque ele não fica aquele negócio oco aqui Feio Ó, ele fica Ele foi montado bem certinho pra cá O ruim é que se você colocar um pneu 200 Aqui nessa moto, por exemplo Que é aquele mais largão Bem mais largo que esse Vai acabar pegando no escapamento Ela tá sujinha aqui Passar um silicone depois Eu ia trocar os manetes também Mas não achei o manete preto Então eu vou dar uma procurada melhor depois E vou mudar esse manete aqui também Fechou? Então se liga aí no barulho Como é que ficou, rapaziada E aí E aí E aí E aí É isso rapaziada, o barulhão ficou top, ficou tipo aquelas hornets com o escapamento desmiolado, tá ligado? Então vem com a gente agora na galupa e vamos testar ela ali, andando como é que fica no videozão. Demorou? Espero que vocês gostem, é nóis, não esquece de deixar o likezão aí e vem com a gente, fechou? Bora! Então é isso aí rapaziada, ó, se liga, tamo aí ó, vamos testar ela agora, de chavada sem o retrovisor, certo? Com o escapamento carbox que a gente acabou de colocar, o parceiro vai colar com nós ali ó. E vamos gravar aí, vamos ver como é que fica nessa visão aí, totalmente de chavada ó. Se liga no ronco, bora antes que comece a chover. Gostei do ronquinho hein mano, fica tipo a hornet desmiolada, tá ligado? E é menor! Tá mó chave hein mano, acho que eu mexi no, no manete aqui. Deixa eu ver, calma aí rapaziada, é que eu mexi no manete aqui mano. Bora sim. Que choque não, tipo o bagulho é a mó chave, de placona dobrada. Parceiro tá vindo ali. Tá trelo moleque, já tá chuviscando já velho. Aí vai cair mó chuva mano. O bagulho fica, seus retrô fica como? Eu vou pegar a hertz ali mano, mas o parça tá com nóis aí. Não vou pegar e deixar ele sozinho né. Então é isso aí rapaziada, vamos encostar aqui. Tirar uma foto na chave aqui, e finalizar o vídeo. Meu parceiro tá treinando grau aí ó. Ó lá ó, já tá levantando já. Ó lá. Tem que colar aqui na bizinha pra dar as treinadas. Será que vai de mil? Ela levanta a frentinha ainda, só no punho vocês viu? Ó lá ó. O parceirinho tá treinando também. Vou encostar aqui pra finalizar o vídeozão com vocês rapaziada. Deixa eu ver se ela não vai ficar torta aqui, muito ruim. Aí ó. Fechou? É isso. É nóis, tamo junto. Mostrar aqui a última vez o ronco pra vocês. É isso rapaziada, é nóis, tamo junto. É nóis meu parceiro. É nóis e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tô aqui. É... 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 É...